E o grupo agora em 2013 começou com o pé direito e para falar nisso eles vão ter a oportunidade de estar se apresentando no Rock in Rio. Converso agora aqui com o Rodrigo Berne, o guitarrista da banda. Então quer dizer que esse ano de 2013 foi o retorno em alto estilo, né? Então Euclides, nós voltamos, nós ficamos parados durante dois anos, nesse período nós fizemos projetos paralelos, mas agora estamos aí planejando um novo CD. E o que acontece é que o Bruno, o vocalista do Tuafa, ele tem um projeto chamado Kernuna e ele conseguiu um canal para tocar no Rock in Rio. E no show do Kernuna o Tuafa vai estar juntando e fazendo uma apresentação lá. Que vai ser uma coisa espetacular, porque tocando um festival mundialmente conhecido e o Tuafa já tem uma gama boa de fãs, então nós esperamos que nós sejamos bem recebidos com o Tuafa no Rock in Rio. Bom, para você como músico, né? Estar participando ali de feras, do metal e até ter esse contato com os ídolos deve ser muito bacana. É o som de qualquer músico, né? É estar no meio dos grandes eventos, das grandes bandas, ser reconhecido pelo público, né Euclides, é o que a gente tenta durante anos. E o Tuafa tem muita coisa para fazer agora, daqui para frente. Bom, nessa apresentação no Rock in Rio, a característica do som de vocês é do rock celta, né? Quer dizer, misturado com essa parte do metal. Continua isso ou deve ter algumas surpresas no meio do caminho lá no show? Não, o Tuafa é isso, né? A base sonora do Tuafa é a música celta com rock, né? Então nós pretendemos manter esse tipo de som, porque é o som que nós gostamos de tocar. A gente não toca música comercial, a gente não pensa em... A gente não planeja as coisas para agradar um público ou outro, nós fazemos o que gostamos. E graças a Deus, o público recebe isso bem. Bom, vocês já estão com a agenda marcada aí até novembro, já estão com ingressos esgotados, para BH e outros lugares do país. Existe o pensamento de fazer shows fora também? A banda se prepara para isso fora do país, né? Então, aqui no Brasil, quando nós voltamos, já recebemos... Começamos a receber convite de shows, né? Já fizemos alguns shows e todos foram lotados. Muito bom mesmo, sabe? A expectativa de muitas pessoas assistirem a gente que não tinham visto ainda. Então, assim, agora a gente tem show marcado em BH, tem São Paulo, tem Goiânia, tem Rio de Janeiro. A gente também pretende tocar aqui em Varginha. E vários ingressos já foram vendidos antecipadamente para esses shows. Isso é um bom sinal, quer dizer que o povo quer ver, né? Porque a gente tem que entender que, por mais que a banda tenha ficado parada durante esses dois anos, a nossa música não fica parada. A gente não tem controle disso. Então, vai sendo divulgado pela internet. Muitos fãs novos vão chegando, né? E tocar fora do país é sempre bom, né? Nós já fizemos isso, nós temos uma boa aceitação, principalmente na Europa. A gente espera gravar um CD novo e com um CD novo ter essa demanda de shows, né? Então, tendo oportunidade, com certeza a gente vai para a Europa, a gente vai para onde tiver convite, tiver abertura. E aí E aí E aí Obrigado.